Mais recursos, menos burocracia na hora de exportar e capacitação para ampliar o negócio. São as diretrizes que vão ser colocadas em prática para apoiar as micro e pequenas empresas. Ao todo vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais em linhas de financiamento por seis bancos públicos e privados. Em algumas linhas, as taxas de juros dos financiamentos vão ficar até 30% mais baratas do que aquelas praticadas no mercado. A meta é que os empréstimos sejam utilizados para a compra de máquinas e equipamentos que podem dinamizar a produção. As micro e pequenas empresas também poderão utilizar o crédito para aumentar o capital de giro, permitindo assim mais fôlego aos negócios. O governo também vai habilitar empresas que vão ficar responsáveis por todas as etapas de exportação. Elas vão atuar como um operador logístico, pegando produto na micro e pequena empresa e entregando ao importador. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 52% dos empregos formais deste país, sendo também a elas creditados cerca de responsabilidade por 41% da massa salarial. E aqui cabe um pequeno adendo que eu acho que dá mais dimensão e mais importância ao papel das micro e pequenas empresas, que é o fato de elas normalmente se referirem a empresas de bairros, de comunidades, aquelas que fixam exatamente seus proprietários, seus empreendedores, nas suas localidades. Para este micro empresário que participou do lançamento das medidas, o setor tem de ser valorizado. Medidas como estas e outras, que esperamos que venham logo, reforçam a nossa confiança na retomada do crescimento. E queria deixar aqui uma mensagem a todos os presidentes de banco, aos ministros de Estado, em especial a você, presidente. Que acreditem na micro e pequena empresa, pois é aí que é o cerne do nosso crescimento econômico. Ainda vai ser criado o projeto Instituição Amiga do Empreendedor. Nove universidades públicas e privadas, além de órgãos da administração pública, vão colocar em prática ações para ampliar a mentalidade empresarial e a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Milhares de jovens também sonham em empreender, montar o seu próprio negócio. E aí está justamente o espaço de oportunidade para que cursos na área das engenharias, na área da administração, na área da economia, da contabilidade, possam apoiar justamente esse tipo de iniciativa. O presidente Michel Temer defendeu que as reformas que estão sendo propostas para o país vão ajudar as micro e pequenas empresas e que o sucesso do setor depende da união entre crédito, educação e apoio dos setores público e privado. Os nossos verdadeiros campeões nacionais, eu digo isso sem medo de errar, são os milhões de micro e pequenos empresários que transformam sua capacidade empreendedora em riqueza nacional. Não é sem razão que representam 52% do PIB nacional. São os campeões nacionais também do emprego. Não vamos nos iludir que apenas as grandes empresas é que geram emprego. E sabem que emprego é o mote principal do nosso governo. Nós temos dito, primeira, toda e qualquer atividade nossa há de ter como norte, como diretriz, a geração de empregos.